Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de você estar no canal Barbantech Se você não me conhece ainda, eu sou o Barbantech, muito prazer E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta E hoje pessoal, eu quero explicar o motivo de eu não ter postado o vídeo há essas duas semanas que se passaram, tá? Antes, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo Eu posto vídeo todo final de semana, às 9 da manhã Se inscreve no canal e pra não perder nada quando eu lançar aqui vídeos novos, ativa o sino das notificações, beleza? Bom pessoal, pra quem não sabe, todos os canais do módulo geral estão tendo aí suas visualizações um pouco mais baixas, né? Tem canal aí de 5 milhões de inscritos fazendo mil, duas mil visualizações, tá? E esse canal aqui também não é diferente Então, o que aconteceu? Eu fiquei meio mal com isso nesses últimos tempos Inclusive, eu tô tendo crise de ansiedade, coisa que eu não tinha antes Tô fazendo até tratamento por isso Então, por eu não estar muito bem nesses dias, né? Com esses problemas, eu resolvi não postar vídeo, né? Porque eu não tava nem com cabeça pra postar vídeo Mas agora, eu tô aí fazendo tratamento, tô aqui de volta Então, pra postar vídeos aqui pra vocês Vocês podem ver que os vídeos que eu postei as duas semanas atrás Se você não viu, dá uma olhada aí no canal, beleza? Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição Nem edição teve, eu gravei com a câmera do celular Esse aqui já tem edição Inclusive, se eu postar algumas gameplays aqui diferentes Que inclusive vai ter amanhã É pra eu testar conteúdos novos aqui no canal, beleza? E aí, perdão, se tiver saindo o microfone Eu gritaria que eu moro de frente pra uma quadra de futebol E as crianças estão jogando bola lá Então, galera, eu espero que vocês me entendem Se você me entende, deixa o seu like aqui debaixo do vídeo Me ajuda, compartilha o canal, beleza? E é isso, muito obrigado por assistir até o final Gostei demais, até a próxima Tchau